No visor, uma caixa d'água sem tampa, com água parada. Um possível foco do mosquito Aedes aegypti. Pela primeira vez, o drone do corpo de bombeiros está sendo usado como um dedo duro eficiente. Tem muitos locais que os agentes visitam, muitos imóveis, e eles não conseguem chegar em alguns pontos. Daí, nós viemos com os nossos equipamentos, com drones, com a equipe especializada, e conseguimos fazer uma vistoria nesses locais. A partir do momento que a gente faz esse tipo de identificação, a gente repassa as equipes especializadas da Secretaria de Saúde, e daí eles tomam as ações cabíveis para a resolução do caso. Os equipamentos e os militares atuam no apoio às Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, que intensificaram as ações de combate ao mosquito. A casa do Wilton recebeu a visita de um agente de endemias, e estava tudo limpinho. Minha esposa olha, a gente verifica, não pede a menina para olhar, não deixa a água parada. Então, nós temos um cuidado muito especial. É importante lembrar que o Aedes aegypti não transmite só a dengue, mas também a zika e a chikungunya. O número de casos de dengue registrado em 2021 caiu 18% quando comparado com 2020. Os registros de zika vírus também tiveram redução, bem mais significativo, de 60%. Mas o que chama a atenção são os casos de chikungunya. Enquanto em 2020 não houve casos, este ano já são 331. E isso tem explicação. Desde 2015, a gente vinha se preparando para uma epidemia de chikungunya. Ela aconteceu no Nordeste, principalmente na região Norte, mas não aconteceu no Centro-Oeste. Isso significa que eu tenho muitas pessoas susceptíveis a esse vírus, porque a pessoa só tem chikungunya uma vez. Mas como aqui no estado de Goiás a maioria da população não teve contato com o vírus, ela está susceptível e por isso a gente está vendo, junto com o aumento do índice de infestação, também o aumento de casos podendo se espalhar e aumentar ainda mais em todo o estado, que é o que a gente não quer. As três doenças transmitidas pelo mosquito são altamente perigosas, mas a população pode atuar para evitar que o Aedes se reproduza. Para se ter uma ideia, a cada dez criadouros encontrados, oito estão do quintal para dentro. Tem inúmeras coisas que o munícipe e o cidadão podem fazer, ele pode intervir, que auxilia significativamente na eliminação da presença do mosquito no nosso meio. Lembram da caixa d'água do começo da reportagem? Pois é, ela está numa casa abandonada. Nesses casos, a justiça entra em ação e os agentes de endemias entram nas casas. Bom, no caso específico de Goiânia, nós temos uma liminar que nos autoriza a abrir com um chaveiro, no imóvel, abrir e fazer as intervenções necessárias, seja eliminação do criador e tratamento, e depois manter o imóvel fechado. Outra preocupação da Secretaria de Saúde aqui de Goiás, é com a circulação da variante da influenza A, o vírus H3N2. De abril até novembro deste ano, não houve registro da gripe, mas em apenas 20 dias de dezembro, já são 30 casos confirmados, sendo 15 deles em Rio Verde. A cidade que fica na região sudoeste do estado vive um surto, e por isso vai receber a visita de uma equipe do Ministério da Saúde. Nós solicitamos o EPSUS aqui para o estado de Goiás, e uma equipe da Secretaria Estadual, junto com o EPSUS, irá até Rio Verde e a qualquer outro município que se fizer necessário, para apoiar o município na investigação e com as medidas de controle. Pelo menos 11 estados já registraram casos confirmados da H3N2. Esse aumento no mês de dezembro no país é um fenômeno incomum. Para isso, é necessário tomar os mesmos cuidados que a gente toma com a Covid-19, inclusive com vacinação. Esse ano a gente está vendo no Brasil como toda uma antecipação do surgimento desses casos. O que as pessoas podem e devem fazer? Primeiro, tomar as medidas de precaução que são as mesmas para a Covid. O uso de máscara, preferência a locais abertos, bem arejados, higienização das mãos e vacinação.